Se você não vistoria suas plantas regularmente, pode acabar encontrando tarde demais uma infestação de conchonilha e descobrir que tá tudo tomado! Ai, que nojo! Se você não aguenta mais brigar com as pragas, se cada hora você fica encontrando uma solução, mas elas voltam, opa, tá na hora de aprender a pensar como uma praga, a se antecipar as coisas que ela vê e as plantas que ela vai procurar. Vou te ensinar detalhadamente isso dias 2 e 3 de setembro. Você vai vencer a luta contra conchonilhas, pulgões e muitas outras pragas super comuns na jardinagem. Quer dar um basta as pragas? Escreve basta aqui nos comentários que eu te ponho na turma.